Mano, olha que sensacional, abre e fecha nos vidros, ó Mano, só Tesla mesmo Fala galera, beleza galera, começando aqui mais um vídeo no canal E hoje é um dia especial, né, acabei de cordar, fui malhar e tudo Galera, e é o seguinte, há algum tempo atrás, né, eu tava muito querendo comprar mais um carro, né E eu não sabia qual era o carro que eu ia comprar, né E aí, não sei se vocês lembram, né, mas eu já tive um Tesla, né E aí, cara, eu sou muito apaixonado pelo Tesla, minha esposa também é muito apaixonada pelo Tesla E aí a gente vai comprar qual Tesla, né Aí fiquei naquela dúvida, não sei qual Tesla comprar, não sei qual Tesla comprar E a gente tinha um modo Y, né, aliás, um modo Y, né E aí galera, o que que acontece, né Esse modo Y, galera, ele vai mudar, né, ele vai fazer um upgrade, né Ele vai mudar a cara dele, o design e tal Então o que acontece, eu peguei e disse, não, cara, não vou e tal, tal, tal Aí vocês lembram da Cybertruck? Essa daqui, ó, que eu vou pedir pro editor colocar aqui, ó Essa daqui, ó, cara, esse carro é um tanque de guerra É irado, mano, deixa eu te contar Eu fui lá fazer o test drive, inclusive era pra ter filmado pra vocês, eu esqueci de filmar Cara, mas sensacional, mano, sensacional Cara, é um tanque de guerra, ele pesa aproximadamente 3.100 quilos Tem uma autonomia de 310 milhas, né Cara, mas, meu amigo, vocês tem que assistir os vídeos dele, né Chama-se Cybertruck, né E eu comprei a Cyberbeast, que é a mais violenta, é a mais rápida Ela vai de 0 a 100, 2 ponto... Eita, eu não sei não, vou pedir pro editor colocar aqui, ó Vai de 0 a 100 a quanto, editor? Cara, mas é muito doido, muito doido E aí, o que acontece, né É... Eu peguei, né, comprei E na Tesla, galera, tem uma experiência muito legal Muito massa Que você compra tudo pelo aplicativo, né Você baixa o aplicativo, tal, tal, tal E compra tudo pelo aplicativo E como eu já sou cliente Tesla, né Eu obtive mil dólares de desconto na compra do carro, né Quando você compra uma Cybertruck Se você já é cliente, já foi cliente Tesla No caso, eu já fui e sou Por quê? Porque eu tenho um carregador em casa, né Aquele carregador da parede O UOL, né Eu tenho um carregador em casa Então eu continuo sendo um cliente Tesla, né Apesar de eu já ter... E tive o carro e vendi o carro Inclusive esse carro, o Model Y Não sei se vocês lembram Eu troquei na Porsche Cayenne, né Que o pior arrependimento da minha vida Pensa num carro ruim Porsche Cayenne Ruim Ruim Muito ruim Muito ruim Não tem nada Não tem tecnologia Não tem nada Não tem motor Não tem nada Muito ruim Muito ruim Muito ruim E pode me hatear aí sobre a Porsche Mas muito... A Cayenne, terrível Muito ruim Não sei as outras configurações Os outros modelos Mas Cayenne, never Nunca mais Beleza E aí galera, o que é que eu vou fazer? Né E lá na Tesla não tem ninguém pra você falar, né Você vai lá, vai receber o delivery e tal Geralmente o carro fica no pátio O último carro que eu fui pegar Da Tesla Que foi o Model Y Eu fui buscar lá perto de Miami, né Numa Tesla lá E não tinha nada pra entregar aqui em Orlando, né E aí eu fui buscar lá Mas enfim Aí o que... Qual é a função do vídeo? Pra mostrar pra vocês como é que acontece, né Que você... Tudo paga pelo aplicativo Só que tem um problema É... Você paga tudo pelo aplicativo Só que agora Se o carro... A Tesla agora Se for abaixo de 50 mil dólares Você paga o carro pelo aplicativo Se for acima de 100 Você tem que fazer uma coisa Que chama-se o wire transfer O wire transfer Geralmente você faz no banco, né Você pode fazer da sua conta? Pode Mas a sua conta tem um limite diário Então não deixa você fazer O carro vai custar 107.301 quebrada Eu vou mostrar outro pra vocês, tá E aí eu vou ter que ir lá no banco agora, né Pedir pra fazer um wire transfer pra lá Né É... Pra poder É... Dar tudo certo E o aplicativo entender que eu paguei, né E aí a gente fazer o passo a passo Pra ir pegar Fazer o delivery do carro, né Pra ir buscar o carro, né O piqueirape do carro Beleza Então fica por aí Que eu vou filmar tudo Vou mostrar todos os detalhes do carro Vou... Mano Vai ser irado Então fica por aí Mas antes, tá Antes de continuar esse vídeo É o mais importante de tudo Que é É saber que isso é possível Através do trader, né É saber que isso é possível Se você já me acompanha aqui Você sabe que eu faço duas lives Todos os dias Ao vivo, né Claro que live é ao vivo, né No YouTube, tá Então eu vou pedir Meramente pra você, ó Deixar o teu like aí Se inscreve no canal Já de uma já E me acompanha todos os dias Meio dia e às oito da noite Eu faturando o dinheiro ao vivo Que justamente eu utilizo pra fazer isso Pra comprar carro Pra fazer essas coisas assim, né E a gente viver bem Beleza Então me acompanha aí Outra coisa Eu falo muito sobre opções binárias E criptomoedas, tá Então Quer aprender tudo Já de uma vez Já me segue Que também Tu vai conseguir também Comprar uma sabertura Tranquilo e calmo, tá Faturando Inclusive Nesse mês Eu tô gravando agora É novembro De 2024, tá E nesse mês Você pode ir lá Nas minhas lives Que são todos os dias E novembro Desse ano, tá Que é onde eu tô Hoje são exatamente, galera Hoje é exatamente Dia Dezoito de novembro De 2024, tá E aí você pode ir lá E me acompanhar Nós já estamos positivos Somente esse mês Mais de vinte mil reais, né Com um copy trader A galera tá me copiando Não precisa entender nada do mercado Eu opero E replica na tua conta aí De maneira automática Eu sei que esse vídeo Vai chegar a outras pessoas Que não ainda Que não me conhece Não sabe o mundo do trader, tá E aí Alano Você pode me copiar Eu não te cobro nada Por isso, tá É inteiramente gratuito, beleza Então dá uma conferidinha Nas minhas lives também Beleza E vamos lá Bora pro vídeo, tá bom Ó Bora Bora sim, bora Vou mostrar passo a passo, hein Segura, bebê Então, galera Solzão bonito hoje, né Inclusive Agora quarta-feira Parece que vai ter Né Olha aí É lindo esse carro, né E a Corvette Parece que agora quarta-feira Vai ter furacão Mas o sol tá bonito hoje, tá galera E vamos lá, né Bora lá Agora eu tô indo lá no banco Pra gente poder Né Com a minha melhor companhia, ó Né amor É sim, bebê Tô indo lá no banco Agora que eu coloco isso, amor Colocar o que, menina Esse bicho aqui Menina, coloca teu microfone Porque agora nós somos Oi, Sam Que tem microfone Oi, o quê? Oi, Sam Menina, que negócio de oi, som Menina Vou pegar o que eu coloco isso aqui Sério Vamos lá, vamos lá Buscar a minha Cybertruck De quem, menina? Minha Ai, mente Ó, pra vocês terem uma ideia, né O microfone tá funcionando Pra vocês terem uma ideia, né Eu nunca deixei vender o Tesla Queria porque eu queria vender o Tesla Aí ele foi lá e vendeu o Tesla Aí agora Vai voltar pra comprar o Tesla Minha filha, isso é um ímã Vai, puxa o ímã Puxa o ímã Puxa aí Vai, é um ímã A unha dele Nossa E olha aí Aí Põe aqui, né Exatamente Deixa eu ver Não segura Não, minha filha Claro que segura Você tá botando ao contrário Pronto Agora pronto Dei meu óculos Preparada? Já Bora lá Já meti a ré aqui na bicha Vamos lá, vamos lá buscar Buscar o que, menina? Vamos no banco Vamos no banco, menina Ainda Mas amor, deixa eu dizer uma coisa Qual a cor que a gente vai escolher? A gente aqui em casa Tudo faz reunião em família Sabe? Qual a cor que a gente vai escolher? Amor Ela só vem numa cor, menina Não, aqui em casa A gente sempre faz reunião em família Sabe? Tipo, qual carro a gente compra Qual cor a gente coloca Você pode pegar o telefone Qual coisa que nós estamos filmando Qual cor a gente coloca E aí, dessa Eu não sei filmar sem ninguém Não sei se você tá nem filmando Tá sim, claro que tá E aí a gente vai A gente sempre faz essa reunião em família Pra saber qual Qual carro comprar Qual cor é que em casa Tá uma dúvida Um quer vermelho com preto Outro quer laranja com preto Um quer outro preto com vermelho Com detalhe Só o detalhe vermelho E é isso Bora ver Deixa eu lhe falar Deixa eu lhe falar O carro só vem numa cor Olha o braço 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 Vamos mandar adesivar o carro Todo mundo que compra o carro Manda adesivar Por que é? Porque é cor de geladeira Ele já não é bonito Naturalmente Ele já não é bonito Aí quando adesiva Ele fica mais apresentável É porque você deixa Na sua personalidade Você deixa Do jeito que Tipo assim Você personaliza De acordo com o que você quer Entendeu? Você deixa A sua cara É Exatamente Aí vai ser Exatamente Vai ser pink com branco Né amor Vai ser Não O que é pink com branco O que é o que O que é o que O que é o que Menina Negócio de pink com branco Pois é galera Olha isso Já estamos indo Já sim Bora lá Agora eu vi Amor Era pra ter deixado Eu lavar esse carro Menina Como que eu ia lavar O carro amor Com o negócio Uma correria Que eu precisei Esse final de semana Só porque era Aniversário dela Mas tá assim não Tá não Tá imundo o carro Ó Só tem o que Uma garrafa de água Aqui não tem Uma garrafa de água Aham Mostra o piso aí Um pacote de chiclete Que sempre fica Mostra o piso ali Mostra ali atrás Não Tô mostrando aqui a frente Aham Mostra ali pra você ver A galera tem até Téia de aranha aqui dentro E aí galera Sim Deixa eu continuar a história Aí o carro já não é tão bonito Não é tão apresentável Por que que tá comprando? Porque ele é estiloso Ele é um carro conceito da Tesla E é super estiloso E aí A gente decidiu comprar E vamos comprar E assim Não gostou Em troca de carro Do mesmo jeito Por que? Porque aqui é fácil Galera Aqui nos Estados Unidos É muito fácil você fazer isso Isso aqui não é ostentação Galera Não é Porque aqui é fácil Aqui é fácil Aqui é fácil Comprar um carro E se você não gostar Você pode levar Em uma loja E você já troca por outro No Brasil também é a mesma coisa Mas aqui é muito fácil Aqui geralmente as coisas Não perdem muito de preço Ei Ela não é negociador Viu? Ela não perde preço Não perde dinheiro Em preço de carro mesmo não Meu irmão Ele anda no carro E ainda vende o carro Se duvidar mais caro Que ele comprou A gente não perde dinheiro Em carro não Isso daí Eu tenho que tirar o chapéu E aí galera E aí pronto E aí eu acho Eu estou pensando Não sei Porque a Corvette Eu estou apaixonado Na Corvette A Corvette Cara sensacional E Gabriel também Né amor Nós estamos apaixonados Pela Corvette Aí a Scalade Que é essa coisa fofa Aqui ela vai ser Agora ela vai ser reestruturada Em 2025 Vamos lançar a nova Scalade Nova Inclusive vai vir a elétrica Que é a Scalade IQ IK Mas eu não quero elétrica Porque eu já estou comprando Cybertruck Então provavelmente eu vou trocar Essa Scalade Na Scalade Nova Um carro que a gente Não abandona nunca A gente pode ficar Qualquer sem carro Mas a Scalade A gente não abandona Então geralmente a Scalade A gente só faz trocar Pela versão mais nova Pelo ano mais novo Então esse carro aqui Galera Pra mim Hoje Pra mim Apesar do vídeo Ser a Cybertruck E Tudo sobre a Cybertruck Mas pra mim Depois eu vou fazer Um vídeo exclusivo Só da Scalade Porque pra mim Esse é o melhor carro Disparado De todos os carros Que eu já tive O vídeo é sobre a Cybertruck Mas depois eu vou fazer Um vídeo exclusivo Desse carro Ele pra mim é o disparado Não tem nenhum carro Melhor do que esse Não tem Nunca teve nada De defeito nesse carro Né amor Pra consertar Exatamente Nada 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 E sem contar Eu não vou mostrar atrás Não Porque tá uma bagunça mesmo Então Vamos lá Continuando o vídeo Esse vídeo é legal Porque a gente bate um papo E tal Não sei se a câmera A câmera está um pouco investida Que a minha esposa Ela é bem natural Sobre filmando Mas beleza Editor Vai consertando aí Então vamos lá Então galera É o seguinte Estamos indo pra onde agora Eu tô indo lá no meu banco Fazer a birosca Do Do Wireless Transfer Como eu falei pra vocês No começo do vídeo Acima de 100 mil dólares A Tesla não recebe Dinheiro pelo aplicativo Porque quando eu fui comprar O Model Y Apesar de ter sido Acima de 50 mil dólares Mas ela recebia ainda Eu ia lá Conectava a minha conta de banco E aí eu dava um clique lá Não apertava lá Pagar E tirava da minha conta E pagava automático Só que acima de 100 mil agora Ela não faz mais isso Aí eu tenho que ir lá Fazer esse wireless transfer E E mandar o dinheiro direto Pra Tesla Pro aplicativo Saber Né E eu vou mostrar pra vocês O detalhe do carro Vou mostrar pra vocês O valor do carro Vou mostrar pra vocês Como é que pega lá O carro lá na Tesla Beleza E agora eu vou pro banco E depois o vídeo continua Bora simbora 45 milhas galera Speed minute Lembrando que 45 é vezes 1.6 Que você encontra o cálculo em quilômetro Então essa rua aqui eu posso andar Apesar de ser curta Posso andar tipo Sei lá 75 quilômetros por hora É muito doido o negócio desse 75 eu acho que aí no Brasil Deve ser uma avenida bem rápida E aqui é uma avenida curta Que é tudo em milha Milha e peso não se fala em quilo Aqui se fala em pounds E medida é incha Não é metro É muito doido aqui Eu acho que é o único país do mundo Que tem essa conversão De pounds Milhas Incha É diferente as medidas aqui Se mede diferente as coisas Mas é padrão americano Tudo é padrão americano O banco já é bem ali né É o banco já ali perto ali Já estamos pertinho do banco já galera Aqui tem esses malls aqui do lado aqui Só tem muita coisa legal aqui Muito restaurante Muita comida gostosa Muita Muita coisa O legal daqui de Orlando também É que se vai Ah eu quero Olha esse céu amor Lindo céu O legal daqui de Orlando é porque Eu quero comer isso Aí eu quero comer comida árabe Tem árabe Eu quero comer comida indiana Eu quero comer comida chinesa Japonesa É sei lá Italiana O que? O ônibus dos meninos Ali os ônibus escolares Aí galera Escolbusa É o dele né? É Então meus filhos vão além Daquele ônibus ali ó Vão tudinho lá ó Ei Graças a Deus Estamos sozinhos agora né amor É O bichinho for pra escola Tu é Dei perturba demais meu irmão Amor Mas tarde chega Ó Tesla aqui O cara acabou de encostar Um Tesla aqui Bonitão Tesla do cara Tesla branco Branco Com branco dentro a mãe É Isso é o Model S eu acho Olha ali essa Corvetona ali ó Acho que é o 911 aí Aí Que linda Corvette não É uma Porsche Ela não filmou Mas tá bom Espero que vocês tenham visto aí Eu filmei tá amor Não Nem pegou Na hora que eu olhei eles Eu não tinha pegado não Aí galera Eu tô agora Parar aqui no banco Que eu acho que eu não posso Firmar dentro do banco Mas vamos lá Outra coisa Curiosidade Os bancos aqui galera Não tem É Porta Aquela porta de detector Não sei o que E tal Não tem nada disso não tá Você abre a porta dentro Do banco e acabou Não tem nada disso Não tem segurança Na porta Não tem nada tá Os bancos aqui é muito legal Eu vou parar logo É bem de frente né amor Uhum Parar bem de frente Logo aqui Tem essa vaga aqui Tá dando sopa Eu vou parar Chegamos Pra poder fazer o aerotransfer E bora lá Daqui a pouco Vamos ver se vai dar certo Se a Tesla vai reconhecer o pagamento Que ela tem que reconhecer no aplicativo Mas vamos lá Fala galera Beleza Acabei de sair lá do banco Que saí correndo pra casa Porque eu até Tava na hora da live Agora eu tô com a minha motorista Aqui Minha principal motorista E galera Que sinistro Foi o que aconteceu Depois eu vou mostrar pra vocês O aplicativo já reconheceu O pagamento Que veio lá do banco E aí agora O que é que eu fiz O delivery Tava pra amanhã Aí eu entrei em contato Com eles agora E pedi pra saber Se poderia fazer o delivery hoje Aí ele pediu Pra mim mandar uma prova Que foi feito o pagamento Eu mandei os papéis Lá do banco Mandei a prova E aí o que acontece Eles disseram Que ia liberar pra mim Aí o que é que eu tô fazendo Tô indo lá na Tesla Pra ver se eu consigo fazer O pick up hoje Pegar o carro hoje E tamo indo lá Tá animada amor? Muito Muito Tá animada com o Cybertruck? Tô E aí Eita Quase ia bater no carro Menina E é isso aí galera Então vamos lá Eu vou lá na Tesla agora Bora ver se eu vou conseguir Pegar hoje Se eu conseguir pegar hoje Já filmo já pra vocês Tô indo direitinho e tal E bora simbora Tomara que dê certo Tô ansioso Tô ansioso Confesso que eu fui andar nela Fiz o test drive Iradaça Irado né Só que vem daquela cor de geladeira Já tô Bom Já posso fazer o rap dela? Não Eu tenho que andar Pelo menos na primeira semana Nem Depois a gente muda A cor Amor você vai colocar Laranja com preto Não é a cor do Bitcoin? Pois é né O que vocês acham Laranja com preto? Outra coisa tá Pra você que tá me seguindo Aqui agora tá A live é hoje Tá Depois tu volta essa live Hoje é Dia 18 de novembro De 2024 Tu volta essa live Tu vai no meu canal Aqui agora E olha essa live que eu fiz Mano foi surreal Agora na live de meio dia Que eu faço duas lives Todos os dias né Meio dia e oito da noite Mano foi surreal Ganhou um dinheiro Absurdo cara Que legal E o que que tá esperando ainda né Se tu ainda me segue Ainda me segue aqui nesse canal Deixa teu like Não esquece de dar as notificações tá Eu sou um trader profissional Ganho dinheiro Todos os dias no mercado E utilizo aqui né O meu canal Pra documentar tudo E ajudar várias pessoas aí Uma maior quantidade de pessoas Que eu puder Beleza? Então já fica logo aí E acompanha Bora lá na TESA Buscar o Cybertruck Quem sabe hoje dá certo né Aí galera Um pouco de Orlando aí Pra vocês aí Lá está ali Ali a roda gigante Ali na National Drive Esse negócio aqui Uma torre aqui Chama de Chapéu Mexicano Cara, isso lá no Ceará Chama Espalha Brasa Esse aqui é Chapéu Mexicano Passar aqui debaixo De um viado adulto Bora lá Galera já aproveita E comenta pra mim aí embaixo E deixa teu comentário aí Tem vontade de conhecer os Estados Unidos Ali ó Esse aqui é um estacionamento Aqui de uma loja da Disney né Ali também Aqui um pouco mais ali na esquina Fica o maior McDonald's do mundo E aqui nós estamos pegando Aqui uma 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 rua né Uma rua não Como é que chama Uma avenida Também não É como se fosse a BR Aqui chama Aifó Onde a gente está entrando aqui agora É uma rodovia Na realidade É uma rodovia Aqui fica da rata É Vai logo Vai devagar viu Ei galera Aqui tem um pezinho pesado Aqui é um chumbo Esse aqui fica da rata O pezinho aqui é um chumbo E ali galera Quando tem um vulcão ali Ali é o Universal Vulcano Bem Um parque de águas da Universal Bem da hora ali Tá vendo galera Vai ter quântico Um cano bem Da hora né E é isso aí galera Bora lá né Estamos ainda Acho que ainda falta Não sei nem quanto tempo Falta pra Falta ainda 20 minutos É Caim Porcaria Pensa numa carreira Porcaria Nunca mais eu compro mais Essa porcaria Não E pode Galera deixa uns comentários aí Tu gosta de Porsche Cayenne Meu amigo Não tem motor Não tem tecnologia Não tem nada Então não É a verdade Sincero né Sincero Existe muito carros melhores Do que essa porcaria aí E o preço dela é bem caro Mas é legal Pra quem gosta Não tem nada contra Pra mim Eu tive uma experiência muito ruim De todos os sentidos Com a Porsche Não gostei Não gostei Não compraria outro De jeito nenhum Bora lá Será se o cabo é Trump Botou uma bandeira E uma bandeira do Trump Agora galera Outra curiosidade Que Orlando Mano Vive Em construção Eternamente Isso aqui tudo é novo Essa parte que a gente tá passando aqui Esses viadutos Esses parados Tudo é novo Vive em construção Direto Mano Orlando Não para não Cara É muito turista Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Os parques tudo lotam Top demais Aqui é um outlet Passando aqui do lado Outlet Esse aqui é o Vinyland É lotado de brasileiro Aqui é o Vinyland É Tá ali ó Orlando Premium Outlet Estou fazendo compra Então Vitória City Citizen Banana Republicana Real Gas H&M Converse Top demais Queria galera Queria morar aqui Que é legal Não vou dizer que não é não Que é bom demais Também gosto do Brasil Ali é um Tesla Também Cara Onde tem Tesla Meu amigo É aqui Galera Aqui tem Tesla Aqui tem Tesla Vou dar um zoom aqui Para vocês verem Hoje um amigo Lá em casa Ele fala isso Vai pegar a corda dele Amor É aí eu falei na hora Caraca mesmo Eu tinha pensado nisso É Bitcoin O que é que vocês acham galera Coloca aqui nos comentários Também vai Diz pra mim Qual a cor que a gente colocaria Laranja com preto É laranja com preto Acho que ficaria legal Top demais Da cor do Bitcoin Orlando Da cor do Bitcoin Orlando Orlando Esse aqui é um Model 3 Um modelo 3 O senhor era um modelo Y É bonitão Pensa num carro Pensa que não tem um carro Que não tem nada dentro Mas é gostoso de andar Por causa da tecnologia Tem o que? Tem o que? Tem o Tesla Não anda Ah é pra lá A bandeira anda ali Dos States Essa aqui é uma revenda Da Toyota Sempre tem essa bandeira Aqui Vamos entrar lá Vamos entrar nessa rua Aqui galera Johnny Wong Parkway É Essa daí Uma coisa que é interessante Galera Todo tipo de saída Aqui nos Estados Unidos Sempre é do lado direito Eu me descobri depois De eu ter errado um monte de vezes Sempre vai ser do lado direito Nunca vai ter uma saída Qualquer contorno Ou retorno Que não seja do lado direito Eu acho que tem uma A rua Eu acho que só Uma que tem aqui Uma vez eu vim Mas tudo é pra cá Ou sempre 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 é do lado direito Sempre Mas eu acho que tem uma É tipo numa rua Nem numa avenida Tipo não Você tem que pegar pra esquerda Estamos a 15 minutinhos de lá Bora lá galera Eita galera Chegando aqui já Aqui é um dos depósitos da Tesla Cuidado Olha galera Chegando aqui na Tesla Esse pé de branco aqui Porque teu nome tem o nome Tesla Ali do lado Chegando vou procurar o estacionamento Aqui ó Estacionamento ali a Tesla Bora lá Ó Aleijar uma ali parada Bora lá Animada bebê Animadíssima Deixa eu dar uma resenita Bora Ixi minha motriz Vai até dar ré Meu amigo Vai O negócio agora Vou te contar viu Pronto vai Bora lá Show de bola Simbora bebê Amor tem que pegar minha carteira Tá É Dá um Ó galera ó Olha aí ó Esse aqui é o Model 3 É o novo né Modelo novo Esse aqui ó Model 3 Esse aqui é o Model Y né Que é o Model Y Que a gente tinha um né Só que todos eles vão mudar a frente ó Ficou bonito esse Ficou iradão ó Olha o tanto aqui ó Esses carros aqui Geralmente são tudo de Como é que fala De test drive né Ó e aqui tem uma Cybertruck Aqui ó Já do lado Ela vem com essa cozona de geladeira né galera Mas eu vou mandar desivar tudo Mas é Cara É sensacional Vamos lá Todo dia pra poder falar lá Com o pessoal lá Né Saber Beleza Cara Mas é sensacional Mano Vamos lá Olha esse vermelhinho Tá bonitinho também Bora lá galera E aqui legal As placas Você pode personalizar a placa Como quiser né Como no Brasil Que só tem uma placa Você pode personalizar Como quiser E ali já tem um Model Y Um Model Y Não um Model X Ele já aberto ali As asas de gaivota Galera ó Topado mano Topado E aqui a Tesla galera ó Outra ali Outra ali já Olha que da hora Aqui é a parte ali Aqui é a parte ali do delivery Que eu vou lá atrás lá Beleza Já eu mostro pra vocês aqui Ela tá lá no final Vamos lá Hã? Ela tá lá no final ó Tem um lá Acho que não Não tá nem Não tá nem limpa né Será? Não tem uma só Ah tem uma pra ver né É Geralmente o delivery é aqui Ali ó No dia que eu tava aqui Ele falou que o delivery Era ali dentro Entendeu? Ali né Aham Pode ser que seja Pois é galera ó Tá aqui Essa aqui é de mostroar né Que a galera fica Andando e tal né Fica andando não Fica entre e tal Ó Mas da hora Mas eu não quero nem filmar não Eu quero filmar quando a gente receber a nossa Né E bora lá Galera E agora a gente vai Né Tentar fazer o piqueirap Ó Né Buscar né Ó Vem entrando E aqui ele você permite entrar quem tem né Quem faz parte do Quem já comprou né Aí Você procura Ele vai ficar com o nomezinho ali Assim em cima ali ó Né No caso aqui é uma pessoa chamada J. Guzman Mas olha o tanto de Cybertruck galera Que da hora mano Olha aí E Tesla Tudo novinho galera Aí quem já comprou Geralmente vem né Aí fica com a plaquinha Com o nome da pessoa Não precisa fazer nada galera Só chegar próximo do aplicativo O carro já vai ler seu nome já E já vai Que é do Bainment É Do É Alípio Né Todo mundo tem uma plaquinha né E aí você pega O carro e vai embora Não tem o que fazer Ele abre ali a porta ali Você pega o carro e Let's go Vai embora Olha o Model 3 Esse aqui é uma das unidades da Tesla né Aqui em Orlando Eu procurei aqui meu nome Já entrei já Não vi ainda Mas eu falei com a moça Porque supostamente seria pra amanhã né Vamos ver se ela consegue me ajudar Ver se eu consigo pegar hoje Porque não falta mais nada né Disseram que o carro já tava aqui Agora esse vermelho tá lindo hein Esse vermelho Tá sensacional galera Olha isso mano Agora eu quero a Cybertruck É essa Ibezinha que eu quero É ela mesmo bebê Olha o tanto que tem galera Topado hein Bora lá Galera aquela moça ali ó Acabou de me confirmar Que o carro tá aqui E eu vou poder pegar o carro Ela disse só vai ver se consegue Né É Deixa eu puxar aqui o zoom aqui Lá vai ela né Ela vai ver se o carro tá limpo e tal Tá carregado Pra poder pegar o carro Mas a gente vai conseguir pegar o carro hoje hein galera Eita 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 Tô animado Tô animado Cara Olha isso mano Olha isso velho Eu tô parecendo um meninozinho do buchão Que acabou de comprar um brinquedo de novo Mas é muito legal né galera É um Cybertruck né Não é moleza não Cybertruck é Cybertruck hein Galera top demais Esse bicho como é invocado a cara dele galera O cara vende muito Tesla aqui Olha aí o Simpsons Família Simpsons também vai comprar um Tesla Família Simpsons Maraca Olha o Martins aí Vai lá Martins Vai comprar um Tesla também Tudo pra entrega galera ó E olha tem uns ali ó Tem uns ali atrás Será se a minha hein Será se a minha Ainda não tem nada não Olha o tanto que tem ali galera Olha o tanto ó Cara tá uma febre esse carro aqui Muito da hora Muito da hora mesmo Topado Topado mesmo Então galera Continua aqui né Já me chamaram aqui pra dentro Continua aqui Mas tô esperando Disseram que Que ia colocar o carro pra carregar Ia lavar Ia colocar as coisas que tem Porque chega na cegonha né E é isso cara Tô aqui mano Caraca que negócio pra demorar galera Vou mostrar pra vocês aqui ó Deixa eu virar aqui a câmera aqui ó Pra mais ou menos ó Ali já tem uma todo tempo ali né Me olhando né E aqui galera Essa aqui é a parte da entrega né Fica ali Isso aí o check-in E você entra aqui ó E vai lá pra dentro Lá pegar o carro né Mas aqui fica cheio de gente esperando Acho que nesse horário Praticamente não tem ninguém Mas cara da hora Daqui a pouco se demorar mais galera Vou mostrar pra vocês ali Os carros por dentro Como é que é Os modelos de carro né Beleza Mas é isso aí E hoje galera A Tesla né Ela só tem Ela tem O Model 3 Né Que é o modelo 3 né Tem também o Model Y Model Y Tem o modelo S Tem o modelo X E tem a Cybertruck Então são cinco carros né Deixa eu ver Model 3 Model Y Model X Model S E a Cybertruck É São cinco modelos de carro Que eles tem hoje né Cara todos os carros da Tesla Mano É muito rápido É muito rápido É sério mesmo Tem hora que te dá Vestígio Mano Se você apertar o pé mesmo É muito rápido Muito rápido mesmo E agora eu tô com um problema Lá em casa né galera Porque É A driveway né Que a Não sei como é que fala isso em português E aparece até sacanagem né Mas é tipo a calçada da garagem Não é a garagem Aquela calçada que fica pra dar na garagem né É Eu não sei como fala isso em português É calçada da garagem Acho que não tem outro nome né E essa calçada da garagem Só cabe dois carros E até eu já mudei É tipo alongar mais pra caber dois carros né Que é a Scaledo e o Corvette que tá lá E aí eu chamei hoje um amigo meu né Que mexe com isso Inclusive o Ira A gente boa demais Vocês até conhecem o Ira já E eu chamei ele lá Porque ele mexe com construção Essas coisas Pra ele aumentar uma parte de grama Depois eu vou mostrar pra vocês lá Que eu vou mandar tirar a grama E vou colocar tudo o brick né Tudo o paver né O piso lá da parte da frente da casa Mas é isso cara É isso E eu tô em dúvida né Eu não quero vender a Corvette cara Nem tão pouco a Scaledo Não tem E ficar com três carros Mano é muito Sei lá Porque aqui galera Tem que pagar seguro O seguro é obrigatório Não tem a opção de não pagar Se a polícia te pegar Tu vai preso sem seguro Não tem a opção de não pagar o seguro sabe O seguro é obrigatório É sinistro Mas é isso Se demorar mais um pouquinho Eu vou já ali mostrar os carros Pra vocês ali por dentro Pra vocês conhecerem tudo Beleza Então daqui a pouco Nós volto Então galera Vai demorar mais um pouquinho né Uns 30 minutos Vou mostrar pra vocês aqui Os carros aqui em destaque né Ó galera Esse aqui é o Model Y né O Model Y né E esse aqui não é o Performance O Performance Ele é um pouco mais rápido E vem com as pinças É Vermelha Mas o ar é o mesmo tá Bem bonito esse carro Esse vermelho Chama-se Vermelho Paixão Vermelho do Amor Acho que é Love Red Cara muito bonito esse Love Red Né Dois motores ó A Cyberson Três motores Também tem ela de dois motores Só que eu comprei a de três motores né E o Tesla tem uma curiosidade Que o teto é todo de vidro né galera E né A abertura Deixa eu ver se consegue abrir esse Esse tá fechado Não tem como abrir Mas tem outro ali Tá Deixa eu ver esse daqui ó Bem legal viu galera Bem legal mesmo Esse daqui Que é o Model 3 É O Model 3 né Esse aqui que já trocou Tem o nome Tesla Já tá bem diferente aqui A traseira Ele não era assim Ele era outro modelo tá Também muito legal ó Roda bacana O mesmo sistema de abertura das portas né Você primeiro coloca o dedo aqui E puxa Mas tá fechado também esse né Mas bem legal E tem esse aqui Que é o Model X né Que ele abre essas portas de gaivota ó Bem bonito tá galera Topado mano Vem aquela tela ali ó Painel E ele é engraçado né Que ele vem dois Capitão City né Esse aqui E mais dois lugares atrás Então ele é um carro de seis pessoas ó Model X Cara é bem interessante esse aqui Ele é um carro de seis pessoas Muito bonito Um acabamento excepcional ó Do Tesla Né E essa cor eu gosto Essa cor não é uma cor branca Né Uma cor diferenciada E esse carro tem um negócio legal Que eu já mostrei pra vocês Você aperta o pé no freio O carro Ele fecha a porta sozinho Né Top demais viu galera Massa mesmo Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui Tá Ó Ó A porta abre Tá vendo ó Vou fazer Vou fazer de novo Tá Ó Vou fazer de novo A porta Literalmente ela abre Bora Ó Porta abre mesmo Tá Aí se eu sentar galera Sentei No carro Beleza Sentei Aí eu vou apertar o pé no freio Se eu apertar o pé no freio A porta vai fechar Se liga Apertei o pé no freio Ó Lá vem ela sozinha E fecha Aí ele também O Model X Vem com essa tela Que os outros não veem Ninguém veem Só quem vê o Model X Com essa tela adicional E a tela de navegação Mas olha só Olha o tamanho Desse Para-brisa Surreal Olha o tamanho Desse para-brisa Galera Os bancos Aqui também São dois carregadores De indução E aqui Se você quiser Quando vem com a chave Que a Tesla Vem um cartãozinho Que é a chave Você coloca ela aqui Nesse espaço Aqui dentro Pra poder O carro se locomover Mas esse aqui É o espaço Do carro dentro Na parte interna Do carro Lindo esses assentos Né galera Muito bonito Esse banco Na época Que eu era tapeceiro Isso aqui Era pra mim Era de mão cheia Cara Dá pra fazer Tanta coisa legal Né E aqui Tem as funções Do carro O que o carro faz E tal Tem um monte De coisa Uma coisa interessante É que Deixa eu ver Se eu consigo Aqui Não Aqui ó Glovebox Tá vendo Vai abrir ali O porta-luve Ó Abre automático Não precisa coisar Deixa eu ver se ele fecha automático Não Ele tem que ir lá E fechar Mas ele coisa também Tem piloto automático Sobre a supervição Pedal Luz Cara É muita coisa E aqui também é o seguinte Quer ver outra coisa interessante Deixa eu colocar aqui O modo de navegação dele Cadê o modo de internet Cadê você Príncipe Aqui é YouTube Ó YouTube Ah Já vou aproveitar Já vou Já vou deixar Aqui Né Bebê Ó Bora Opa Quem é esse cara Tão bonito Subscribe Ih Tem que Tem que sair Olha aí Galera Há três horas atrás É que essa live Que eu tava falando pra vocês Ó Ih Propaganda zona Que não é YouTube Não é YouTube Premium Porque tem que fazer o signing Né Mas olha que legal Conhece esse cara aí E eu vou deixar E ainda vou deixar Aqui rolando Ó E aí galera Ó Ainda vou deixar rolando Aqui ó É o que mano? Vou deixar rolando aí Vou deixar rolando aí Ah galera Ah galera Tem outra coisa que é interessante Também Deixa eu mostrar pra vocês Ó Esse aqui É um motor Né É o Plaid Né É um motor Desse carro aqui Ó É um motor Desse carro aqui Ó Olha que interessante Esse aqui é o motor do carro Fica conectado nas rodas Né Esse aqui é o que? Head pump Tem a mínima ideia Que é isso? Ah Tem a mínima ideia Ah Esse aqui que fica O negócio do limpador De para-brisa Tudo que o carro tem De motor do carro O resto da bateria Ó É isso daqui Que é o motor O negócio Que bota água Pra limpar o para-brisa E aquilo ali ó Tudo o carro Só tem isso aí dentro O resto da bateria E aqui também Tem a parte das câmeras Né Que são várias câmeras O autopilot Ó O piloto automático Né Que é onde essas câmeras Capta tudo que o carro Tá passando E vai né E aqui É o full self-drive computer Né Computador Aqui ó Esse daqui é o computador Que deixa o carro andar sozinho Né Que ele se conecta à internet E anda sozinho Né Você digita o endereço Pra onde você quer ir E o carro vai embora E esse daqui galera É o Model 3 Né Tá carregando Mostruário Esse aqui É o Model 3 Ah tem o Model 3 Tá aberto Eu vou já mostrar pra vocês Por dentro Vamos dar uma olhada Desse aqui no Model 3 Esse tá aberto Top demais viu Deixa eu ver se tá aberto Opa Tá aberto esse ó Olha esse como é legal Já vem com o LED Já O outro não vinha Ó Já vem Hum Cheirinho de novo galera Ó Ó como vinhentinho Esse Model 3 É o mais barato galera Ele Na realidade esse daqui Deixa eu ver Quanto é que esse aqui tá Esse daqui tá Por 50 mil Maraca Tá caro 50 49 mil 980 Esse é o Model 3 Ó Long range Long range É que ele tem A bateria dele Vai mais longe né Não sei quantas milhas Ele faz Mas é long range Praticamente a mesma coisa Galera Praticamente Agora esse branco Tá bem bonito Ó Praticamente a mesma coisa Só que esse é bem completão Esse Tá Mas se eu não me engano O modelo standard dele É a partir de 30 mil É 28 mil Uma coisa assim E esse aqui é o Model Wire Igual aquele que tava Fechado ali na ponta Mas esse aqui A gente teve um dele né Também isso aqui Não é performance O melhor performance Também não é Mas esse aqui é o Model Wire Esse aqui a gente teve um dele Eu e a Mayara Nós tivemos um dele Esse não tem aquele negócio De apertar e frear Mas ele tem um acabamento Diferente e tal Mas o Tesla é só isso galera Ó Por isso que o único que tem É aquele lá ó O Tesla é só isso O Tesla não tem O Aqui os velocinhos da frente Só tem aquela tela lá O único que tem É o Model X Também ó Todo 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 inclusive da sabedtruck também também ali também tem um negócio de indução de carregar telefone né mesma coisa os bancos elétricos uma câmera aqui ó beleza e esse infelizmente ele não tem né esse esse naquele negócio coloca aqui aí com o problema mal você puxa e a porta abre né não mas tá aí bonito ele não eu eu gosto eu gosto desse modo vai vamos dar uma olhada aqui deixa eu abri aqui ó o bagageiro bem grande tá galera bem grande mesmo topado eu acho bonitinho eu gosto é 100% elétrico uma febre né e esse daqui é o moral s é esse que é o modo s esse daqui ele é violento esse é rápido esse é rápido esse é violento esse é rápido tá caraca deixa eu ver se esse aqui tá aberto e opa tá aberto ó já esse galera ó opa já esse também tá vou refrisar esse tem o negócio lá da da frente acabei de ver ele porque ele é um modelo novo deixa eu ver a frente dele ele é um modelo novo galera ó ele é um modelo novo esse aqui é o carro mais rápido da tesla isso dizendo eles né que é o carro mais rápido da tesla tá esse aqui quando aperta a macineta vem aí você abre esse também que também tem mas também segue a mesma linha teto completa e segue sempre a mesma linha tesla sempre 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 o topado esse lindo gostei o opa e fechei o papo topado né e esse cara é o cara que sempre me atende aqui ó gente boa demais e sempre me atende é o segundo carro que eu compro com ele e tem ela que eu vou filmar vou deixar para filmar nossa mesmo só que ela tem um detalhe já vou falar o detalhe dela olha como é feio isso por isso que eu vou adesivar presta atenção tá vendo porta de geladeira porque isso aqui não é sujo não você quer marca de dedo ó ó ó a marca de dedo não é sujo mas ela sempre assim ó marca de dedo já imaginou negócio desse mas eu não vou falar não vou deixar para filmar quando chega quando já chegar a nossa já top demais e ali a parte que da loja neto completo né toda que estilo americano né sobre entrega os modelos que o carro tem bem legal e ali dentro é a parte do livro que eu já fumei para você já tá beleza bora agora só esperar a hora né falta uns 30 minutinhos pode já dar certo bora simbora e aí tá na hora do delivery galera ó tem até um monte de galera aqui esperando aí tem um vídeo para todo mundo assistir para dizer o que vai fazer e tal as luzes baixou aí já colocou esse negócio deve ter umas 30 pessoa que vai receber o carro e aí 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 aquela porta que eu achei para vocês lá abrir você vai embora e tal e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Já estou aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho, mas na hora que terminar, né? Eu escolhi com essa cor aqui cinza. Eu não escolhi o branco porque o que eu vou fazer dentro dele é de coisa diferente, né? Eu vou pegar nessa pegada aqui, ó. Mas tá aí, galera, ó. Eu quero mostrar com detalhes, mas assim que ativar ele lá, ó. Olha o teto total. A condicionada tá geladinho já. Já, já ele vai já dizer que tá tudo pronto. Só sei que tem uma coisa que eu acho maneiraça aqui, ó. Ó. Tá vendo, galera, ó? Aí eu vou mostrar detalhe por detalhe. Ele vem sempre com esse adaptador, né? Pra quando você estiver em outro local pra carregar, que não seja um Tesla. Ali eu já coloquei meus papéis ali e tal. Ali vem um negócio sempre do preço do carro. E ele vem com alcantara, galera. O Cyber Beast, né? Que é o topado dele, vem com alcantara. Tanto no forro quanto em todo lugar. Ele vem com alcantara, né? Que é esse material aqui, ó. Agora essa luz aqui, como tá da hora. Ela disse que vai levar uns 10 minutinhos enquanto ele processa pra saber que eu tô aqui. Ah, tá meio suja ainda, né? Tesla é Tesla. Tesla não liga muito pra essas coisas. Mas enfim, daqui a pouquinho, ó. Botou o dedo, ó. Já manchou. Por isso que eu vou adesivar tudo. Aí, galera, ó. Ó o bicho que eu meio enjoado, mano. Olha isso, galerinha. Ó. Olha o trunk dele, ó. Aqui, eu acho aqui, ó. Apertou o botão aqui em cima, né? Baixou. E aqui, ó. E aí, eu aperto o botão aqui e ele sobe lá, ó. Engraçado que dentro também tem uma janela, ó. Tem uma janela ali dentro, tá vendo? E aí, tem uns LEDs Bar aqui, ó. Bem da hora. E aqui também tem um açapão. Que esse daqui é legal. Esse aqui você pode colocar gelo e tudo. Porque ele tem um negocinho que tira água depois. Se for pra praia, você pode encher aqui de gelo, bebida e tal. E fica bem legal. Olha aí que da hora, ó. Ele é com aquele negócio, né? E outra coisa também que é legal. É, ó. É bem suave, né? Aqui, ó. Ó, eu fechei, ó. Ele fecha sozinho, né? Ele puxa, né? E aí, eu posso andar com ele aqui aberto. E aquele vidro ali também baixa. Esse vidro aqui, ele baixa lá na parte de dentro, né? E se eu quiser, aperto com o botão aqui, ó. Se eu apertar um, ele já vem. E se eu apertar e segurar, ele entende, né? Rodão. Deixa eu ver. Ah, tá. É uma apertada mais forte. Aí, ele fecha no automático. Mas, galera, ó. E ele é o Cyber Beast, né? Que vem com esse logo aqui do... Dos... Dos negócios aqui, já no negócio dele aqui. Legal demais, né, galera? Ah, tá. Ah, entendi. Falta ela colocar a placa. Você vai tirar umas fotos e vai colocar uma placa. Entendi. Por isso que ele não colocou ainda, né? Porque ele vai colocar a minha placa. E também, deixa eu ver. Olha o tanto que tá lá. E também não liberou ainda, né? Pra poder sair, né? Eles vão fazer alguma coisa ainda. Beleza? Mas, Thaís, o tamanho da roda desse jumento, galera. Olha isso, cara. Ah, eu acho que dá pra mostrar algumas coisas já antes. Antes, dá pra mostrar umas coisinhas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui dentro. Ó. Ele vem com umas calotas grandonas, cara. Tá ali dentro, tá ali, tá? Mas, olha isso, galera. O cheiro é incomparável, mano. Acabamento bem legal. Tá? Achei legalzinho. Beleza? Aqui também, ele tem um... Ó. Se eu aperto aqui, ó. Ele levanta aqui. Que você pode guardar mais na coisa aqui embaixo. Né? Ele vem com essa tela aqui pra você controlar. Assiste também um monte de coisa, ó. Já tá dizendo que tá ali, ó. O ar-condicionado. Porque ele já identificou que eu tô dentro do carro. Tá vendo? Galera. Olha o vidro aqui, ó. Ó o vidro dele lá na frente. Ele já é mais. E aqui também, todo de vidro. Todinho. Isso aqui é a parte de cima dele. Cara, isso aqui... Isso aqui aguenta tiro de fuzil, mano. Que doideira, velho. Comenta pra mim aí o que é que você acha. O que é que você tá achando? Comenta pra mim, ó. Tem várias e várias e várias câmeras aí. Comenta pra mim o que é que você tá achando. Na Cybertruck. Eu sou muito doido. Eu vou desivar todinho de Bitcoin que eu sou doido. Olha isso, galera. Olha a cara da bicha com a invocada. Topada, hein, mano? Top, 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 top. Galera, isso aqui é possível. No mundo financeiro, no mundo das finanças, no trade. Isso aqui é totalmente possível, cara. É sensacional a sensação que eu tô sentindo aqui agora, nesse exato momento. De tá aqui envolvido com essas pessoas, esses carros piscando, aquele negócio da entrega. Cara, foi uma coisa assim, surreal. Vale a pena. Esforço, dedicação. Vale a pena, galera. Com certeza. Um milhão de por cento. Ó, tirando a Cybertruck. Carro novo, lançado agora. Esse carro começou a vender agora em outubro, né? Já tirei o carro. O carro já é nosso, já, galera. E, ó, top demais, hein? Top demais, top demais. É possível, tá? Vou adesivar, ele vai ficar irado. Mas, enfim, galera. O que eu quero dizer pra vocês aqui, que é, cara, é inacreditável, mano. Esse sentimento que eu tô sentindo agora é surreal, velho. Surreal, mano. Desculpa, eu tô sem o microfone agora. Acho que tá aqui o microfone, mas o plugzinho tá ali. Mas, surreal, galera. Bora simbora. Bora pra cima. Daqui a pouco eu vou mostrar todas as funções pra ele. Vou te mostrar chegando em casa, com as crianças, pra vocês verem como é que é. Beleza? Tamo junto, bora. E aí, galera, ó. É o seguinte, ó. Coloca aqui na Tesla e tal. Coloca aqui Tesla, né? Aí aqui já tá as instruções do wire transfer, o valor do carro e tudo. E aqui eu não vou passar mais pra ali, porque senão vai mostrar minhas informações, né? Mas tá aqui o carro, a entrega que era pra ser amanhã. Eu vou ver se eu consigo colocar pra hoje, né? Aí já tá completado. Aqui coloca os dados do seguro, né? E aqui é o final pagamento, que é onde coloca aqui, ele vai dar a instrução pra fazer o pagamento, né? Ó, o valor do carro, 107,341. Aí você clica aqui, ele vai dar as instruções do pagamento da Tesla, né? Depois que ficar, depois que fizer o pagamento, né? Que o aplicativo reconhecer da Tesla, ele vai ficar esse sinalzinho de completado, né? E depois você segue as outras etapas. Ou vai aqui pra rever os papéis, né? Pra poder coisar e tal. E o dia do delivery, se é o próprio start, o carro já vai tá pronto, já vai tá tudo ok, né? Mas tá aí, galera. É esse aqui, ó. Aí é a Cybertruck aí. Beleza? Mostro pra vocês o passo a passo depois. Então, galera, ó. Né? É porque o step 1 é meus dados, eu não vou colocar aqui, tá? Porque vocês sabem, né? Colocar os dados no YouTube não dá certo. Mas vamos lá, galera. Step 2, ó. Completado, não vai ter trade, né? Ele pergunta, você vai fazer algum tipo de trade, né? Vai trocar algum carro no outro? Não. Tá bom? Aqui, ó. Completa o quê, né? Pagamento, um cash, né? Completado. Beleza? Aqui ele fala sobre o delivery, né? Sobre o local da entrega e tal. Já tá tudo ok também. A setinha confirmando. Aqui sobre a companhia de seguro, né? Que é obrigatório. Todo carro aqui nos Estados Unidos tem que ter seguro. Tem que pagar seguro todo mês. Beleza? Aqui dizendo que foi completado, né? O pagamento. Não deve mais nada, né? E aqui, galera, é... Bora. Tá cá. Opa. E aqui, galera, é a registração, né? Que é o documento do carro também. Acabou de aparecer pra mim aqui pra confirmar. Eu já confirmei, né? E agora só falta que ele liberar... Aqui, ó. Tá vendo que o start não tá liberado. O start pra poder pegar, né? Que, no caso, tá o apontamento pra amanhã, né? Aí eu tô indo lá pra ver se eu consigo liberar pra hoje, né? Eles me pediram a prova já. Eu já enviei e pronto. Aí depois daqui, galera, quando eu apertar start, o carro... O carro já vai ler o meu aplicativo e o meu próprio telefone já vai ser a chave do carro. É bem interessante, tá? Isso daí eu tô te falando porque eu já comprei um da outra vez, né? E é desse jeito. Eu acredito que vai funcionar a mesma coisa também pro Cybertruck. Beleza, galera? Então, show de bola, tá? Vamos lá. Tamo aqui, ó. Tô no caminho. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Bora lá. Muito ansioso pra ver se dá tudo certo. Bebê, nem te conto. Deixa eu te falar. Já cheguei. Comprei o carro ontem. Não deu pra filmar. Foi uma confusão lá na Tesla, galera. Mas é o seguinte, ó. O carro já tá aqui fora. Vou te mostrar tudo quais são as soluções do carro agora. Então vem e me acompanha. Me acompanha. Bora lá. E eu tô de câmera mesmo hoje, hein, galera? Olha só o que é que nós temos ali, galera. Olha só isso, mano. Sensacional, galera. Nós estamos apaixonados. Apaixonados, cara. Muito da hora, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Como é que a gente funciona. Deixa eu te mostrar aqui no aplicativo direto da Tesla, ó. Vou te mostrar no aplicativo. Se liga só. Ó, galera, ó. Vou colocar aqui o controle, ó. Presta atenção, ó. Vou desbloquear, ó. Vocês viram lá? Vamos colocar lá de frente pra eles verem. Presta atenção, galera, ó. Ele vai emitir um som. Ele vai emitir um som. Aqui, meu amor. Aqui, ó. Pra galera ver, ó. Ele vai emitir um som. Dá pra filmar aqui. Ele vai emitir um som e as luzes vão acender. Vou travar ele. Tá de travar. Vou travar, ó. E o retrovisor fecha. Tá vendo? Galera, e eu consigo fazer tudo, ó. Primeiro, deixa eu mostrar os detalhes, ó. Roda gigantesca, tá, galera? Roda gigantesca, mano. Olha só essa roda, velho. Não, agora a frente dele, mano. Ele é... Olha só isso, cara. Ele é muito doido, mano. Iradaço, galera. Olha isso, velho. Mano, mano, mano. Cara, isso aqui é lata, mano. Isso aqui aguenta tiro de fuzil, velho. Olha isso, galera. Olha isso. Mano, próximo. Essa luzinha já acende aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente chega próximo. E aqui, galera, tem aquele problema que eu falei, né, ó. Colocou o dedo, já mancha. Porta de geladeira, né? Câmera aqui, ó. Apertei. Porta já abriu. Olha só lá, bichona lá, ó. Galera, agora olha os detalhes. Tinha ele branco aqui. Eu não quis branco porque o estilo que eu vou fazer, o branco não combinava. E aqui vem uma barra de LED nele todinho no painel, né? Ó, galera, ó. Todo no alcantara, porque esse aqui é o Cyber Beast, né? Que é o topado deles. Todo no alcantara, galera, ó. E olha isso, ó. Olha os assentos, mano. Olha os bancos. Olha isso, velho. Que top, cara. A Mayara, como sempre, ela toda vida, ela... Ela engancha o negócio do cinto. Não sei por quê. Galera, ó. Outra coisa. Quando você chega, você coloca aqui. Não precisa de chave, tá? O meu telefone é a chave do carro, galera, ó. O meu telefone é a chave do carro. Quando eu coloco aqui, galera, ó. Aqui já tá o assento da Mayara, ó. Se você filmar aqui, você consegue filmar, ó. Aqui já tá a foto dela, tá vendo, galera, ó. Eu clicar aqui, ó. Eu vou escolher o meu drive, ó. O meu assento já, ó. Já se reclina tudo. Ele já modifica até o volante pra minha altura. Já tudo programado, ó. Outra coisa interessante sobre o quebra-sol, galera, ó. O quebra-sol, ele vem inteiro aqui, ó. E eu quero sair, ó. Isso aqui é um imã. Ó, tirei, ó. Ele já recolhe automático aqui, ó. Fiz pra cá. E quando ele volta, ele volta... O imã puxa ele, ó. Que legal. Que interessante isso, ó. O LED bar, galera, ó. Só de toque, ó. Só de sensor, ó. Sem contar o ouvido interiço. E todo no alcantara, né? Aqui também, galera, ó. Tem uma câmera interna. Que eu consigo ver quem tá dentro do carro em tempo real em qualquer lugar, tá? Então, se a mulher for lá fazer o negócio lá com o caba, né? A gente consegue ver ele lá. Galera, agora olha o espaço desse carro, velho. É muito espaçoso, galera. Muito espaçoso, velho. Muito espaçoso. E aí eu queria mostrar algumas funções pra vocês, né? Aproveitar que a minha câmera tá aqui, tá bom? Eu queria mostrar algumas funções pra vocês, né? Deixa eu colocar aqui o carro, ó. Olha isso que eu consigo fazer, galera, ó. Isso aqui é coisa que só faz a Saber Beast faz. Aí, ó. E aqui, galera, todo tipo de navegação, né? Eu já coloquei aqui, já pré-setado, ó. Se liga só, pré-setado, ó. Coloquei YouTube já. Canalzinho Alan no Cripto, beleza? Ó. Já vou colocar aqui, ó. Alan no Cripto. Chama do bebê. Chama no bebê, galera. Olha só isso. Hein, galerinha? Olha que top, né? Top demais, né, galera? E aqui eu consigo fazer tudo. Eu consigo assistir Netflix, eu consigo fazer tudo, ó. Olha só esse detalhe aqui, ó. Todas as câmeras do carro, ó. Tudo que o carro tem a câmera. Cara, é sensacional, galera. E outra coisa, ó. O carro tá aqui parado, certo? Olha o volante aqui, joystick, beleza? Ó. Apertei no freio, ele já vai acender ali o negócio ali, ó. Já tá me dizendo que eu estou pronto pra andar no carro, tá? Pronto pra andar no carro. O que é que eu vou fazer, ó? Vou simplesmente colocar pra cima. O carro já tá pronto já pra andar. Eu só vou acelerar o carro, ó. O carro vem pra frente, beleza? Ó, o carro tá andando, ó, galera. Ó, o carro tá andando, tá? Parei, vou fazer uma ré. O carro já vai lá pra ré, ó. Já, ó. Outra coisa bem interessante que eu queria que a minha cinegrafista mostrasse era as rodas, que as rodas, elas se mexem, tá vendo, galera? Ó, ó. Essa roda se mexe e essa roda aqui também, tá vendo? Ó. Tá vendo? É porque eu tô com o pé apertado no freio, por isso que ele faz esse barulho, ó. Olha só. As rodas se mexem. Tanto as rodas dianteiras, como as rodas traseiras, cara. É bem interessante. Deixa eu colocar lá, que ela vai mostrar pra vocês. E ela tá bem simpática, eu fiz ela descer do carro. Né, amor? Aí, galera, ó. Ó. Mostra assim, amor, de lado, assim, ó. Entendeu, galera, como é que ele vira, ó? Tanto a roda traseira, como a roda dianteira, ó. Como é interessante isso, ó. É muito legal, né? Massa demais. Massa mesmo. Então, galera, ó. Outra coisa. Aqui é o carregamento de indução, né? Aqui, ó. Eu carrego o meu telefone com indução aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó. Já coloquei, ele já vai. Ó, já carregou o telefone já, por indução. Tá vendo? Aqui ele tá me acusando que tá os cintos, tá? Eu tô sem os cintos, né? E, galera, ele tem tudo. Tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Tem karaokê também. Tem karaokê também, tá? Tem alguma coisa safe aqui. Eu sei. Tem alguma coisa aqui que eu não sei mais o que eu fiz aqui. Ah, tá. É porque tá no coisa. Pronto. Aqui tá no P, galera. Eu coloquei aqui no P, ó. Ele foi pro modo de parar, né? Aí o modo parar, eu consigo ter acesso a tudo, né? Inclusive, esse daqui, ó, que eu vi ontem. A luz da frente, essa luzzona da frente lá, eu posso colocar ela customizada. Eu posso colocar a cor que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser nessa luz da frente, cara. Esse bom box. Bem legal também. Cara, tem muita função. Ó, deixa eu mostrar uma coisa que é interessante. Que é simples e interessante, ó. Ó o ar-condicionado dele, ó. Tá vendo, ó? Como é que eu faço pra direcionar o ar-condicionado? Eu faço assim, ó. Ó. Direciono o ar-condicionado assim, ó. Tanto do meu lado, como do lado do passageiro. E se eu quiser também, eu posso colocar o modo cachorro, que ele vai ficar com o ar-condicionado ligado, com o cachorro e com o aviso que tem um dog dentro do carro, né? Eu posso também fazer também a parte também da ré, né? Da parte de trás. Posso aquecer o volante. Cara, tem só tudo aqui. A temperatura, volume do carro, tá? Deixa eu mostrar o karaokê. Mostra. Aqui. Galera, ó aí. Se liga, se liga. Se liga, ó. Karaokê, ó. Pra você ir aqui no carro e tal, e tal, e tal, e cantando e dançando. Ok, vai. Eu vou passar. Beleza, galera. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta? Ó, galera, ó. Joguei pra cá, deixa eu colocar o cinto pra ele poder não... Aqui tem que falar que é passageiro, ó. Se não, a lona não pode. Aí tem que ser passageiro pra ouvir. É, ó. Então vamos lá, galera, ó. Coloquei pra frente e... Partiu. Partiu. E aí, é um aprovado? Não, é... O carro é uma... O carro é uma delícia de andar. É uma delícia o carro de andar. O carro é uma delícia, galera. Ó, a seta, galera, ó. É um botãozinho, a seta, ó. Não tem aquele mancha aqui, ó. A seta aqui, ó. Dei a seta e ele já mostra logo aqui do lado, ó. Se tem alguma coisa, ó. Virei o carro. O interessante é o limpado de vidro. Ó, outra coisa interessante também, tá vendo aqui, ó. Ele já... Coisou. Sabe o que é isso aqui? É isso daqui, ó. Porque como tá fechado ali o trunk, né? A parte de trás. Então não tem como o espelho pegar. Aí ele vai e me projeta o espelho. O retrovisou. O retrovisou. Mas eu posso colocar aqui também se eu quiser, ó. Posso colocar aqui, eu posso colocar onde eu quiser. Essa parte dele. O limpador de vidro, galera, é aqui, ó. Olha o tamanho da criança. Ó, jumento, ó. Vou dobrar de novo, ó. Deu o clique. Ele já mostra a câmera desse lado pra ver se não tem alguma coisa pra pegar. Já mostra eu virando, ó. Virei. Cara, sensacional. E, galera, seguinte, ó. O vídeo vai ficando por aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Você vai me acompanhar porque eu vou adesivar esse carro. Vou fazer um wrap completo. Vou te mostrar tudo o que eu vou fazer nesse carro. Vai ficar irado, irado, irado. E a partir de agora, quer me acompanhar, segue que o canal vai ser... Eu vou mostrar só toda a minha vida aqui, beleza? Ó, não esquece. Deixa teu like e me segue todos os dias, tá? Tanto no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram também aqui embaixo, tá? Me segue no Instagram, nas redes sociais. E vem pra live ganhar dinheiro comigo. Que isso aqui é possível também, tá? No mundo do trader, beleza? Todos os dias. Meio dia e oito da noite. Beijo no teu coração. Tamo junto. E valeu, bebê!